Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite. Pelo que vocês perceberam, acho já, a gente vai começar a cobrir as novidades e também as notícias do Fortnite, assim como a gente faz com o Overwatch. Então, a gente sabe que muita gente aqui no canal, a gente já faz live de Fortnite pra vocês e sabe que tem muita gente que curte o jogo, então por isso que a gente decidiu fazer isso, ok? O Lion postou um vídeo hoje falando sobre temática de super-herói, que a próxima temporada do passe de batalha e também a temporada do Fortnite seria a temática super-herói por causa de um teaser que liberaram no Twitter que parecia ali ter a foto de um super-herói parecido com o Flash. Nessa imagem, a gente percebe que tem um meteoro chegando e que é basicamente, eles estão revelando pra gente, informando que aquele meteoro que a gente está vendo dentro do jogo vai cair mesmo, até porque está acontecendo umas coisas no jogo que vai ter um vídeo aqui hoje também falando que são meteoros que estão caindo no Fortnite. Esse meteoro vai atingir torres tortas de acordo com algumas coordenadas que desvendaram. Então tudo leva a crer que a gente vai ter aí uma nova temporada com super-heróis, com skins de super-heróis. E hoje, galera, naquela imagem que tinha o super-herói parecido com o Flash, eles acrescentaram mais um super-herói que parece muito ser a Mulher Maravilha. Cada vez mais perto de chegar a quarta temporada, vai terminar agora a terceira dia 30, deve começar já dia 1º a quarta temporada, e a gente está tendo aí várias revelações da Epic Games em relação a isso. Na minha opinião, vai ser sim a temática total de super-heróis. As skins que vão vir no passe de batalha serão de super-heróis. Se a gente pegar aqui por essa imagem, a gente já teria Flash e Mulher Maravilha como duas skins do passe pra você que comprar. O Lion comentou no vídeo que essa temática de super-herói está muito em alta hoje em dia, por causa de alguns filmes da Marvel que estão saindo, alguns filmes muito bons. E nos últimos dias, né, saiu aquele grande filme esperado, que são os Vingadores Guerra Infinita. Então a Epic deve estar indo nessa onda, né, nessa onda de super-heróis, e criou um passe de batalha todo em volta dele, com várias skins. E eu acredito que será muito, mas muito legal. Lembrando que aqui na central a gente vai fazer a cobertura completa da quarta temporada. A gente vai fazer desafios semanais, desafios diários, vamos fazer as notícias, mostrar as skins, testar as skins, fazer tudo aqui pra vocês. Falar se vale a pena você comprar o passe. Tem outra coisa, né, que a gente tá esperando é que o Salve o Mundo fique grátis. A Epic Games já confirmou que durante 2018, algum momento de 2018, o Salve o Mundo vai ficar de graça. Se você não sabe, o Salve o Mundo é muito bom pra você pegar V-Bucks pra comprar skins também, passe, etc, assim você não gasta dinheiro. Então é muito importante a gente ficar ligado que pode ser essa atualização da quarta temporada venha com o Salve o Mundo de graça também. Eu tô muito ansioso pra jogar a quarta temporada, muito mesmo, e eu já tô gostando bastante das informações que estão mostrando pra gente nos teasers. Bom, então a gente volta aqui em breve com mais notícias pra vocês. Se você gosta de Fortnite ou de outros jogos, não esqueça de se inscrever na central, deixar o seu like e até a próxima. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!